Não só lamentamos, como repudiamos, evidentemente, todo o tipo de ações e lamento profundamente, como dizia, que aconteça numa altura em que Portugal, inclusive do ponto de vista internacional, é visto como um exemplo também na retoma das competições desportivas e que isso tenha acontecido, envergonhado objetivamente, obviamente, e à partida logo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto